E aí E aí E aí E aí No meio Escolhia, chefe? Escolhia? Valeu! 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 Ciclovia, chefe? Não é bom dia não, é ciclovia! Ciclovia! Não é bom dia, é ciclovia! Ciclovia, chefe? Ciclovia, chefe? Ciclovia, chefe? Ciclovia, chefe? Frente Ficou um susto Espera Escovia senhora, perigoso para crianças Tem calçada lá e tem calçada cara Andando na ciclorine Não entendo Aí vem um maluco distraído pelo celular Igual esse cara aqui da frente Não vê a criança E aí? Melhor evitar Se cada um ocupar seu espaço não tem problema Olha o celular Se é perigoso para o motorista no carro Quanto mais para o ciclista Pegar lá Distraído pelo celular A cena corrida Tentar reeducar o povo Na contramão da ciclovia De infração dupla Ciclovia Tentar reeducar o motorista no carro Tentar reeducar o motorista no carro Onde está? Muito bem! Exploria! 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 Contramão da ciclovia! Exploria! Exploria! O que é isso? O que é isso? Esse aqui é o vídeo, senhoras. Esse aqui é o vídeo, senhoras. E aí Descifluvia, senhor. Descifluvia. E aí Perigo para as crianças, cara. O pessoal é muito desligado. Boa. Esse aqui, ó. Esse aí é o ideal. O cara parou no meio. Muito bem. Esperto. Não fecha nenhum dos dois lados. E é seguro para ele. Ó. Mais difícil. Por isso. Perciclovia. Ciclovia na contramão. Descobriu! Descobriu!